Legendas por TIAGO ANDERSON 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 o que é isso? o que é isso? o que é isso? Foi um? Foi um aqui também Tá aqui dentro? Não sei Ah peguei um bagulho Boa Ai Nossa Olha aqui Muito cara aqui Tem cara no aeroporto Não queria onde No aeroporto? Frente aqui Junior Passou pra esquerda Só na vida Não Não Derrubei um O que? Olha game play desses cara velho Puta que pariu mano Não Eu não Eu não tenho nenhum Deixe ter Deixar unter Amado Deixar Deixar Deixarle Doice Deixe Deixar 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 Verde Former ило Deixar Deixar Foda que ele tava deitado e eu achei que era o que nós tínhamos derrubado, aí eu fui mais seco ainda. Para de travar! Ai que bonitinho! Cara, precisar de essa caixa. Derrubei um. Derrubei, derrubei. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro! Foi outro! Era ele, safadinho. Olha o carrinho lá. Não era eu! Caiu ali, vocês viram, né? Vamos só marcar esses idiotas aí, senão nós vamos tomar pra eles. Derrubei um. Boa! Eles podem ir por baixo do desestranamento, viu? Uhum. Puta verdade. A minha kill contou. Só fora. Ninguém, ninguém, ninguém. Tem. Tem muito cara na esquerda, viu? Na nossa esquerda. Vamo no ping, vamo no ping. Tá mais perto. Ó, tem mais cara aqui, ó. Prata gostosinha. Só fora. Tá bem, mano. É só em mim, né? Pô... Pô... Pô, tem uma! Pô, tem uma. Pô, tem uma. Pô, tem uma. Só tem uma. Pô, tem uma. Pô, tem uma. Tá. Tá. Vê no colete, vê esse cara aí, aonde o sol? O cara ali, ó. Ah, não mano, eu estirei, nossa. Tirei o colete de um. Cadê o que tava aqui? Acho que ele entrou. Ah, meu jogo trafou, mano. O cara tá dando a calma, falou que derrubou um e tá meado mesmo. Só vende aí, só vende aí, acho que tem que segurar aqui, mano. Tem que só vende aí. Clica aí, clica aí. Tô marcando. Eles tão dentro do posto? Ah, não sei. Viu, viu, viu. Viu, viu. Não, tá aqui não. Bora, filha da puta. E o gás vindo? Mas tá gostosinho. Vai ser o desespero máximo. Tinha mais eu ali, ó. Dois caras ali, ó. Fularam, fularam. Claro, os três. Ih, não tem carro, se foderam. Não, não tem carro. Tem, tem. Tão bem ali na ponta, ó. Ah, tem um. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Tá bem, eu tenho você. Tem a massa aqui, galera. Tem a massa aqui, galera. Tem a massa aqui. Vou pegar. Peguei. Vou subir esse peridão aqui. Eu tô no piano desesperado, cara. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, Lucas. Isso aqui, ó. Não pinga. Tô indo. Ele tá na casa? Boa. Matei um. Tem mais, tem mais. Ih, tão vindo da onde a gente veio, ó. Ah, me deixou na mão em arma. Faz isso, não. Tem um Fificent horrível. Vai. Pegou. Não, pegou, não. Agora ele foi. Derrobei. Tão tudo muro ali, ó. Se vocês marcar, é sucesso. Matei, matei. Colocai. Tá chegando atrás. Pegou por falar. Pegando aafaela da arma no muro. Aqui, recolhete. O muro é deles, velho. Mano, mas eles tão muito ferrados. Mano, quebrei muito em ar de branco. Clica aqui, clica aqui ó. Joguei o ataque lá. Se quiser avançar... Derrubei dois, derrubei dois! Vamo, vamo, vamo! Derrubei um, derrubei um. Linda, linda, linda. Nossa, mano, o cara tiltou muito, velho. Mano, o cara tiltou muito aqui, velho. Mano, o cara tiltou muito aqui, velho. Tomei tiro de raspão, não sei de onde. Ali ó, pinguei, pinguei, Patrick, é seu. Vamo ter que correr de casa aqui na direita. Não tem mais caixa de munição não, né? Bora, 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 bora. Não. Tem cara aí. É. Tris tipos. Jogou demais, hein. Acho pra esse cara aqui meio mal, hein. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jogaram muito. O que é isso? 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 O que é isso?